É que muitas vezes nós focamos e damos energia para as coisas que não estão dando muito certo. Então quando você tem uma infinidade de produtos, muitos produtos, o que acontece? Você quer que aquele que não está vendendo tanto, venda tanto quanto aquele que está vendendo bem. E aí o que acontece? Você joga tempo, energia, dinheiro para às vezes alavancar um que está vendendo mal. E aí o que isso, qual a consequência disso? O produto que estava vendendo bem, ele acaba perdendo força, porque você não está botando atenção e foco nele. Então por isso que é importante, se você tem muitos produtos, foque nos dois, nos três que você mais vende, entendeu? Porque aí você faz com que ele cresça e aí você, porque está dando certo. Se ele está vendendo bem, é porque está dando certo. Você está fazendo a coisa certa. E o produto é bom, o produto atrai. Então você bota a força no que está vendendo bem. E no que não está vendendo tão bem, você vai administrando aí até o momento que você, se você fizer uma boa análise e ver se esse produto que não está vendendo bem, faz sentido para você continuar com ele dentro da sua carteira aí de produtos. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido?